Não, não, não... Nossa, mano! Não é possível, mano, não é possível, mano, não é possível. Não é possível, mano. Vai dar dó aqui, tiozão. Não é possível, mano, não é possível, mano. Relâmpago tem que vencer, mano. Relâmpago tem que vencer, mano. Vai, Relâmpago. Vai, Relâmpago, vai, vai, vai. Ah, moleque, não acredito. Nossa. Abracadabra. E salve, salve, rapaziada. Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 3, galera. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra trazer pra vocês uma nova série no canal, galera. Que vai ser a série que se chama Recriando Filmes. E hoje, galerinha, nós vamos fazer o primeiro episódio da nossa série Recriando Filmes, galerinha. E o primeiro filme que nós vamos recriar é o Carro Zoom. O primeiro filme da franquia dos filmes Carros. Nós vamos recriar o racha entre Relâmpago McQueen e o Doc Hudson, galera. O Hudson Hornet, mano. Tá ligado, galerinha? Aquele... Vamos recriar aquele treinamento que eles fazem em Radiator Springs na pista de terra, tá ligado? Vamos fazer aquela corrida insana entre Relâmpago McQueen e Doc Hudson. E pra fazer esse racha comigo, eu tô com o meu parceiro Vila. Dá um salve pra galera aí, Vila. Salve, rapaziada. Tamo junto. Vambora, correndo essa terra aí. Demorou. Então, vamos que vamos, rapaziada. Explode o like que o bagulho é uma bomba. Bom, galerinha, é o seguinte, manos. A corrida vai ser aqui no deserto, tá ligado? Porque Radiator Springs é deserto. Então, nós vamos fazer a corrida aqui no deserto, mano. Vão ser três voltas aqui num circuito que a gente determinou. Na primeira volta vocês já vão ganhar qual que é o circuito. Então, vamos que vamos, galerinha. Que o bagulho é louco. Explode o like. Vamos bater 1.500 likes nesse vídeo, hein, mano. Vamos lá. Mano, conta pra nós aí, Vila. Quero ver, hein. Vambora, então, hein. 1, 2, 3. Ó o Doc, galerinha. Nós não podemos deixar o Doc ganhar, hein. Já saí. Meu Deus, meu Deus. Ó o Doc lá, galerinha. Mano. Nossa, o Doc tá andando, hein. Vambora. Andar bem, eu então. Toma cuidado com as pedras aqui. Radiator Springs é complicado. Nossa, o carro já saiu de lado aqui, mano. Que isso. Ah, tô buscando, hein. Tô buscando o Doc, hein. Tô buscando o Doc. Aqui é relâmpago, Marquinhos, não. Aqui é relâmpago, Marquinhos. Nossa. Mano. Olha isso, olha isso. Mano do céu. Mano, que da hora, velho. Ai. Cuidado pra não cair lá embaixo, meu Deus. Volta, hein. Nossa, mano. Volta, hein. Muito louco, velho. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Nossa. Vambora. Vamos lá. São três voltas, hein, galerinha. Meu Deus do céu, mano. Embaixo. Olha o Doc, olha o Doc. Nossa, mano. Meu Deus, bati na pedra aqui, mano. Jesus amado. Bati também, hein. Nossa, mano. Cadê você, velho? Olha o C aqui, olha o C aqui. Olha o Doc ali, galerinha. Nós temos que ganhar, hein. Nós temos que ganhar do Doc, hein, galera. Mano do céu. Tá muito pareado, mano. Tá muito da hora, velho. Vem pra cá, Doc. Vem pra cá, Doc. Você não vai, você não vai escapar de mim, não. Nossa. Nossa, malandro. Eu não deu pra cá. Ah, eu fiz um caminho diferente. Passei. Passei o Doc, hein. Passei o Doc. Isso, mano. Passei o Doc, galera. Passei o Doc Hudson. Quebrar pra esquerda aqui, ó. Quebrar pra esquerda aqui e fazer a volta. É bem simples o traçado, galera. Agora nós vamos voltar lá onde a gente começou e ir pra segunda volta. Cadê o Doc? Ó o Doc aí, velho. Pra trás. Mano do céu, o Doc tá aqui na bota, tiozão. Ah, vai, 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 relâmpago. Meu Deus. Vambora. Vai, relâmpago, vai, relâmpago. Mano. Mano do céu. Meu Deus. Vai. Nossa senhora. Você tá vindo quente, hein, mano. Você tá andando quente. Tô quente. Nossa, nossa, nossa. Nossa senhora, malandro. Meu Deus. Bateu? Não, eu recuperei já. Mano do céu, galera. O Doc tá vindo quente atrás. O Doc tá vindo quente. Não podemos deixar o Doc pegar a gente, hein. Mano, nossa. Mano, tô andando muito, velho. Meu Deus do céu, mano. É isso. Relâmpago aqui, tá andando demais, moleque. Nossa, não. Foi só falar. Tomar cuidado, hein. Nossa. O Doc passou. Ai, 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 ai. Esfreio de mão. E já volta no queijo. Passei. Mano, passou. O Doc passou, galera. Ai, meu Deus. Vamos lá, relâmpago. Vamos lá, relâmpago. Bateu. Nossa, não, não, não. Nossa. Quase que eu bati, velho. Mano do céu. Tá alucinante o negócio, hein, mano. Vamos lá, vamos lá, relâmpago. Vamos lá, relâmpago. Meu Deus. Nossa, velho. Nossa, olha o Doc aí, mano. Mano. O Doc me rodou aqui. Doc sujão. Nossa, malandro. Ai, meu Deus. E agora, velho? Olha o Doc ali. Tudei na pedra. Olha o Doc ali. Bateu também. Quem rouba sempre perde, né, tiozão? Quem rouba sempre perde. Estamos terminando a segunda volta aqui, galerinha. Terminando a segunda volta. O Doc tá andando quente ali. Nossa senhora. Vamos buscar esse safado. Esse safado desse Doc aí que tá andando muito, hein. Mano, é insana a corrida aqui, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Nossa, Doc. Aí você garotirou, hein, Doc. Aí você marotou, hein. Passamos o Doc de novo, hein, galera. Passamos o Doc de novo. Ah, não, 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 não. Olha o tamanho do carro do Doc, velho. Brinca. Parece um ônibus, mano. Vou virar. Olha como que nós estamos, mano. Estamos andando quente. Segura. Aqui o carro sempre joga de lado. Nossa, tem que segurar. Segurar muito ele, velho. Cadê o Doc? Olha o Doc lá atrás, galera. Pra trás. Entramos na terceira volta agora, hein. Mano. Melhor eu sair, hein. Melhor, hein. Mano, tô acelerando, mano. Nossa, 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 nossa. Nossa, velho. Não, 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 não. Nossa, o Doc capotou, o Doc capotou. Ai, tiozão. Ai, não, não, não. Nossa, velho. Não, velho. Mano, caí lá embaixo, mano. Mano do céu. Nossa, mano, peraí. Cê tá onde? Tô chegando aí. Mano, eu caí lá embaixo, já continuei de baixo mesmo, mano. Nossa. Nossa. Ai. Meu Deus. Bate daí, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, bati. Nossa, não acredito. Não, não, não. Ah, mano. O Doc passou de novo, velho. Tá saindo, tá saindo. Sai. Cê não vai conseguir, Doc. Cê não vai conseguir ganhar essa. Eu vou. Eu vou. Aqui é relâmpago uma quinte, ó. Nossa, malandro. Nossa, malandro. Meu Deus, meu carro jogou de lado aqui, mano. Perdi muito a velô, mano. Sai. Não. Nossa, mano. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Vai dar dó aqui, tiozão. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Relâmpago tem que vencer, mano. Relâmpago tem que vencer, mano. Vai, Relâmpago. Vai, Relâmpago. Vai, vai, vai. Ah, moleque. Não acredito. Nossa, ganhei, tiozão. Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora, velho. Completei a terceira volta. Venceu o Relâmpago Macuinha, galera, mano. Que top, velho. Vamos fazer mais uma arrancada aqui agora? Vamos fazer mais uma volta? Bora, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer, vamos fazer mais uma volta. Cara, que da hora, velho. Meu, mano, acho que eu nunca tinha feito uma corrida tão divertida que nem essa daqui no Forza, mano. Na moral, foi muito legal, mano. Bora, bora, bora. Deixa o like aí, hein. Bora, deixa o like, hein, galera. 1.500 likes, vai. 1, 2, 3. Vamos embora. Mano do céu, que da hora, mano. Aqui nós já podemos ir por aqui mesmo, ó. Já pode. Para não ter que ficar até naquela curvinha ali, sabe? Aquela curvinha derruba. Corrida em Radiator Springs. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já foi no drift, já naquele pique. A mesa está tremendo tudo aqui, malandro. Estou dando cada jogada no volante aqui, insana. Essa água aqui também, ó. Ela levanta a bunda do carro, velho. Levanta. Não. Quase que eu caio. Não, não. Segura aí, lâmpago. Segura. Segura. Segura, 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 segura. Você caiu da onde? Eu fiquei preso na pedra. Nossa, eu estou vendo você preso lá em cima. Nossa, malandro. Aí você marotou. Aí ele foi preso. Ah, ó. Nossa, eu bati numa pedra. Nada a ver aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Pera aí. Aí sim. Aí eu cortei. Ah, não. Não acredito, velho. Como assim, mano? Pô, batiram uma pedra bizarra ali, mano. A moral. Vai, vai, lâmpago. Vai, lâmpago. Vai, lâmpago. Confio em você, lâmpago. Ah, não, não, lâmpago. Não, lâmpago. Nossa, malandro. Aí vai, aí. Aí garoteou. Aí, lâmpago McQueen. Aí, lâmpago McQueen. Garoteou demais. Aí, lâmpago ficou, hein. Nossa, aí, lâmpago McQueen. Garoteou. Aí, lâmpago McQueen. Garoteou demais. Meu Deus do céu. Vamos, lâmpago. Vamos, lâmpago. Nossa, olha onde o Doc já tá, Tiozão. Meu Deus do céu. Essa daqui o Doc causou, hein. Aê, mano. Que da hora, galerinha. Foi isso daí, mano. Esse é o primeiro episódio da nossa série recriando filmes aí. Primeiro episódio, Hudson Hornet versus Relâmpago McQueen no filme Carros. Primeiro filme, a corrida em Radiator Springs, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Explode o like pra fortalecer. É muito importante que vocês deixem o like. Porque o seu like ajuda demais, mano, o desenvolvimento do canal e também dessa série aqui, tá bom? Tamo junto, heróis. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, manos. Tamo junto.